Quando a gente está aqui no escritório, a gente costuma fazer conta de tudo quanto é variável na nossa obra, de prazo, qual o impacto financeiro, como é que está o nosso cronograma. Mas tem um item que é muito importante e que ele deve ter um destaque, uma estrelinha especial nas nossas planilhas de Excel. Se chama Segurança dos Nossos Trabalhadores. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fundações Sem Complicações. Olha, quando a gente está projetando uma fundação, quando a gente está projetando uma obra como um todo, mas aqui no nosso canal a gente basicamente trabalha dentro da nossa área da geotecnia, abordando fundações, contenções, a nossa especialidade aqui do canal. E quando a gente está definindo um tipo de fundação, de contenção, a gente busca sempre entender quais serão as etapas executivas, quais serão as sequências executivas que eu tenho na minha obra para garantir a segurança do meu trabalhador. Vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre isso. Bom, imagina que eu tenho, por exemplo, dentro da minha etapa de obra, imagina uma contenção, tem que fazer uma escavação para fazer um subsolo. Então eu tenho lá um corte, preciso me preocupar com esse corte, se ele vai estar estável ou não. Tenho lá a minha execução na minha fundação, tenho que verificar se as minhas etapas estão sendo bem executadas, garantindo assim a segurança dos meus trabalhadores. Mas tem um ponto que muita gente acaba deixando de lado e acaba não se preocupando, não projetando, não buscando a segurança adequada e aí ocorrem muitos riscos e muitos acidentes em obra. O que se chama etapa da escavação do bloco de coroamento de estacas? A gente sabe que alguns blocos de coroamento de estacas podem ter alturas maiores, mais elevadas, isso em função do número de estacas e em função das cotas de arrasamento da própria implantação da obra. De repente eu tenho lá um elevador, eu tenho uma cisterna, eu tenho um arrasamento maior, uma cota maior e aí eu tenho que escavar um bloco lá, 2 metros e meio, 3 metros, 4 metros. Bom, a partir de uma certa altura a gente sabe que a nossa NR já nos obriga a fazer um travamento, um uso de troncas para que a gente garanta a segurança. E muitas vezes isso é deixado de lado, o cara simplesmente vê, ah, qual que é o arrasamento? Ah, 3 metros! Taca ela escavando e coloca o cara lá embaixo, muitas vezes sem segurança adequada, em solos não competentes. Então veja, eu não estou querendo dizer que vai ser sempre um grande risco para a tua obra se você escavar para uma certa altura, não é isso. Mas isso, você tem que analisar se o seu solo tem competência ou não a esse tipo de escavação, esse tipo de corte. Pense sempre em cada uma das etapas na segurança dos seus profissionais, dos profissionais envolvidos na sua obra, para que eles não corram o risco. Eu vi muitos casos de escavação de sapata, do cara fazendo escavação muito próxima à divisa, né? E aí a divisa já está cortada a 90 graus, né? E aí o cara não se preocupou, ah, porque o solo é coeso, porque não sei o quê, porque aqui não é necessidade, porque aqui funciona. Aí o cara vai lá, escava a sapata mais um metro e meio, dois metros de profundidade e aí ocorre um acidente em função da altura total. Não foi só os dois metros da altura da sapata, foi os dois mais a escavação que você tinha lá do seu terreno, por um subsolo ou por um alinhamento de nível, por qualquer situação que seja. Então pense sempre, verifique isso sempre, para que você não cometa um erro desses que possa tirar a vida de um profissional da sua empresa ou da sua responsabilidade na sua obra. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do canal Fundações Sem Complicações. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.